Sejam bem-vindos, está começando o programa Opinião em Foco. Aqui a opinião de diversas personalidades de TAPES será debatida, inclusive com a sua participação através das redes sociais. Nesse programa vamos falar sobre o SimTAPES. E o nosso convidado de hoje é o presidente do Sindicato dos Municipais de TAPES, Claudinei Kubiak. Claudinei, bem-vindo ao nosso programa. Como é que funciona atualmente o sindicato e quantos associados existem hoje? Bom dia, obrigado pela oportunidade. Estamos aí na segunda gestão do SimTAPES, nós é bienio. Agora em janeiro desse ano que vem, 2017, tem nova eleição. Em novembro agora, em dezembro, já estarão os editais na rua, inclusive aqui na Lagoa TV. Para se alguém quiser compor chapas e coisa e tal, para concorrer à eleição que será em janeiro de 2017. Nós, eu já antecipo que vou concorrer novamente a presidente. Terá algumas mudanças na diretoria e tudo, mas isso é coisa que a gente vai fazer agora a partir das reuniões. A partir de novembro já está tudo meio que agendado. Hoje a gente conta com 232 associados. Em 2013, quando nós assumimos, era 262. Por que houve esse incidente? Entre idas e vindas, né? Pessoas que chegam pela primeira vez, pessoas que desistem, né? Então, fica assim, o que eu posso dizer? Hoje nós temos, no hospital são 39 funcionários nativa e contamos com 20 associados. Nos aposentados, que é o nosso RPPS, nosso fundo municipal, são 208 hoje aposentados e a gente conta com 78 associados. E nos ativos, né? Que é a parte maior, a gente tem hoje entre CCs, estagiários, credenciados, o pessoal da agente comunitária e da saúde. Dá um total de 475. Desses, 134 são sócios lá conosco. Qual é o objetivo do sindicato hoje? Primeira regra, e a gente sempre defendeu isso, nós lá não tem nada a ver com a CUT, mas nós trabalhamos com conhecimento, união e transparência. A gente sabe que toda e qualquer coisa, qualquer direito que vier, vai complementar todos. E nem sempre todos lutam por esses direitos, né? Mas a nossa ideia é conhecimento, para saber discernir o que é melhor. União, para não ficar aquela coisinha só, ah, é o fulano e o ciclano, é só para desgastar a prefeita e coisa. Então a união, quanto mais gente, mais fácil de conquistar e mostrar a seriedade do avanço, né? E a transparência, que é o foco principal, né? Para saber o que realmente se faz e o que não se faz, né? O Sintaps hoje é o, se não o maior, um dos maiores sindicatos de TAPs, assim como existem outros sindicatos ativos, mas que trabalham na região. De que forma o município pode, por exemplo, desenvolver um pouco mais na geração de emprego e renda com uma ajuda do Sintaps? Com uma parceria? Com uma parceria, com conhecimento, como tu mesmo disse, com união, com transparência. A gente sempre esteve aberto a isso, né, Tia? Hoje é complicado porque tudo é custos, né? Mas nós temos ali ao lado da prefeitura salas que poderiam ser disponibilizadas para cursos, para reuniões. Então, sem fins partidários, entendeu? Uma coisa bem, como eu disse, sempre com transparência, sempre querendo construir, né? O nosso aceito com o Executivo e vice-versa é tranquilo, entendeu? Nós somos amigos, bem, eu e o prefeito, fora de política, fora de coisa. Então, ele faz a parte dele no Executivo, eu faço a minha no sindicato, a gente nunca misturou as coisas. Ninguém quer usar um ou outro só pelo desgaste, entendeu? A nossa ideia é sempre construir cada vez mais. Temos alguns avanços aí direto, a gente sabe, todo mundo sabe, nós pegamos o sindicato praticamente sem o foco da ferramenta sindical. Aquilo ali virou uma... nós até nem sabíamos que era tão grande o estrago que foi feito nele. E a gente está tentando resgatar o respeito pelo comércio local, que até isso a gente perdeu. Hoje a gente tem duas parcerias lá que nunca nos abandonaram, que é o supermercado Dietrich, na pessoa do Mauro, e o Duda Gas, que é a Liquig Gas, né, aqui pra TAPS, que sempre seguiram parceiros nossos. Nós estamos hoje com o cartão BG Car, que é um desconto em folha, também concedido e liberado pelo prefeito, que dá uma... atenua um pouco a despesa do funcionário, né? Tu pode jogar no cartão, tu ganha 60 dias de desconto em folha pra pagamento. Então, nós tivemos uma paralisação dos professores em junho de 2014, 2013, onde se conseguiu o plano de carreira, e isso hoje é uma realidade. Junto com isso, nós conseguimos o Vale e a Alimentação, o Auxílio e a Alimentação, que até então estava extinto, já houve em outras épocas que estava fora. Hoje é uma realidade. Temos que trabalhar para que ele aumente, né, que chegue mais na sua realidade. Não sei se o valor irrisório que é hoje, mas tudo são conquistas que tu vai agregando, né, construindo e melhorando a cada dia. O sindicato trabalha em benefício a esses 232 sócios, obviamente. E esse déficit de 30 sócios entre 2013 e 2016, tu acredita que esteja correlacionado com a diminuição do emprego em TAPS? Acho que não tem tanto a ver. O que acontece é o seguinte, cara, nós estamos há quatro anos tentando mostrar o que é verdadeiramente a ferramenta do sindicato. E essa leitura, às vezes, custa chegar nas pessoas, né. Então, a gente tem tentado, através da transparência, da união, tentar fazer o que realmente é o sindicato. Hoje nós temos um sindicato para defender os direitos do servidor de carreira, só que a gente não pode esquecer que junto com os direitos estão os deveres. Não dá para só cobrar direitos. Tem que ter dever e direito. Esses dois têm que andar junto. Então, a gente não abre mão disso. A gente não entra em ações só para desgastar executivo. A gente realmente quer a construção cada vez mais. Estamos felizes com a eleição que nos deu os três funcionários de carreira, que agora em janeiro assumem e vão ser vereadores. Isso pode ser uma coisa muito positiva para nós, do sindicato. Então, são coisas que a gente caminha querendo construir cada vez mais e sempre batendo na mesma tecla. Direitos e deveres têm que andar junto. Não dá para querer só um ou só o outro. Por que o municipário que não é sócio do sindicato deve se associar hoje? Justamente por isso. Para fortalecer e cada vez construir mais os seus direitos dentro de leis que realmente sejam regradas para melhoria de um todo. O que acontece hoje? Hoje nós temos um básico inferior ao mínimo. Tu tem uma complementação para o salário mínimo. Para te complementar essa renda, ou tu tem um FG, ou tu tem um filho que é CEE, ou tu tem um CC, ou tu é um credenciado. Então, são tudo ferramentas que te fazem, por exemplo, numa campanha, trabalhar para quem? Para a máquina. E nós só vamos nos libertar disso, ir para uma campanha de peito aberto e votar em quem tu quer, no momento que tu tiver um salário decente. Agora, não adianta querer só cobrar o salário. Tu tem que fazer a tua parte. Eu corro o risco de perder associados pelo seguinte, cara. Dever e direito têm que andar junto. Não tem como tu só querer cobrar direitos se não fizer o dever. Eu tenho dito, e isso aí é real, é o Brasil de hoje, se nós funcionários de carreira, nós funcionários públicos, cumprir 70%, 80% da nossa carga horária, só isso inibe qualquer situação que vá precisar chamar terceirizados. Mas isso é uma questão de cultura, né? Então, eu penso assim. Dê a sua opinião, deixe o seu comentário abaixo e participe do nosso programa. Se você tem sugestões, dúvidas, perguntas ou quer participar, envie um e-mail para esse endereço aqui. Você também pode interagir através do WhatsApp pelo telefone 9930 3734. Até semana que vem com mais uma Opinião em Foco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho